A WWE produz combates quase que diariamente em seus programas semanais e nos pay-per-vis, mas nem todos eles valem a pena serem vistos ou revistos. São poucos que marcam a história do pro-wrestling profissional e ficam guardados na memória dos fãs. E foi pensando nisso que trago para vocês hoje 8 combates que todo fã de WWE deve assistir antes de morrer, volume 1. E é bom avisar logo aqui no início do vídeo que esse é o volume 1, para que não tenha nenhum comentário falando É, faltou a luta da Carreta Furacão contra os Teletubbies no Survival Series de 1997? Calma, jovem, que esse é o volume 1. Outros combates marcantes vão aparecer nas próximas edições. Aviso dado, vamos para o vídeo. O primeiro combate dessa lista envolve dois grandes rivais no ringue e mais grandes amigos fora dele. Estou falando de Rey Mistério e Eddie Guerreiro. O ano era 1997, a empresa WCW, o evento Halloween Havoc. E o que estava em disputa além do Citroën Cruiserweight, era a máscara de Rey Mistério Júnior. O combate é um clássico que ajudou a consolidar os lutadores High Fires em território americano. Então não percam o tempo e assistam a esse combate, que tem disponível no YouTube. Mas termine de ver esse vídeo primeiro, tá ok? O nosso próximo combate é uma aula de construção de luta entre The Ultimate Warrior e Macho Man Randy Savage na WrestleMania 7. E quem perdesse teria que aposentar dos rings. Talvez esse combate não agrade muito as pessoas, já que seu ritmo é lento e não tem nenhum golpe impressionante. Mas a história contada dentro do ringue é fantástica. O terceiro combate da lista aconteceu na WrestleMania X7 e reuniu três das tags mais famosas do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Estou falando do segundo TLC match da história e nele estavam Dudley Boys, que eram os atuais campeões até então. Red Boys, a tag mais famosa entre as três. E Eddie e Christian, que viam como azarões no combate. As duplas já haviam feito o primeiro TLC match da história do ano anterior no Summerslam, mas parece que ainda tinham algo para mostrar. E mostraram fazendo uma verdadeira batalha no ringue. Agora vamos para o combate mais recente dessa lista entre dois wrestlers que marcaram o início da década passada, John Cena e CM Punk no Money The Bank de 2011. Caramba, essa luta já vai fazer 10 anos, passa muito rápido. Em jogo, além do Cinturão, estava o futuro de John Cena na WWE, já que se ele perdesse, no Raw seguinte seria demitido da empresa. Outro fator interessante é que CM Punk se vencesse, iria embora com o Cinturão devido ao seu término de contrato. A luta foi emocionante do início ao fim, com vários kick-outs, contra-golpes e finishers. Não à toa foi dada a ela uma nota de cinco estrelas. A quinta luta envolve duas lendas, Rick Flair, que era o campeão mundial peso pesado, e o desafiante Rick Steenbold. Um combate que juntava esses dois não faltava emoção, se conheciam muito bem um ao outro. Flair com seu talento natural e Steenbold com sua técnica apurada, realizaram um dos melhores confrontos dos anos 80. Agora vamos com uma das rivalidades mais marcantes da WWE. Claro que não podia ser outra. Stone Cold Steve Austin vs The Rock na Western Mania X7. Isso foi o segundo combate da trilogia entre esses dois grandes rivais. O primeiro havia sido vencido pelo Pedra Fria. Então, para esse combate, The Rock estava sedento por vitória, já que ele queria empatar nos confrontos e ainda estava defendendo o Cinturão. Motivação não faltava. Das três lutas que Austin e Rock tiveram, acredito que essa tenha sido a mais emocionante, pois se tratava de um combate sem desqualificação e tudo podia acontecer naquela noite de Wrestlemania. E não podia faltar nessa lista uma luta entre irmãos. Na WrestleMania X, tivemos o confronto entre dois caras de uma técnica apuradíssima, Bret Hart e Owen Hart. Na luta não tinha nada em jogo, carreira, cinturão ou algo do tipo. Apenas aquela briga saudável entre irmãos. Quem tem irmão sabe o que eu estou falando. Não tem muito o que dizer sobre esse combate, só que ele é maravilhoso. E se você gosta de combates mais técnicos, esse não pode deixar de ser visto. E para fechar com chave de ouro, não podia ficar de fora uma luta do Deadman The Undertaker, que colocava em jogo sua série de vitórias em Wrestlemania diante do Heartbreak Kid, Shawn Michaels, pela primeira vez na Wrestlemania de 25 anos. Esse combate talvez seja top 3 de lutas do Undertaker em Wrestlemania, sem KO mesmo, rapaziada. Um dos meus momentos preferidos dele é quando o Deadman faz suicide dive em cima do cameraman e fica caído por minutos. Tchau, Michael, que não é bobo nem nada, clama para o juiz fazer a contagem. Então o juiz começa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o HBK está lá dentro do ring fazendo suas preces para que o Undertaker não entre dentro do ring. O público começa a ficar preocupado, achando mesmo que o Taker não conseguiria entrar a tempo. O referee continua. Sete, oito, nove. E no último segundo, o Deadman entra no ring para desespero do sexy boy. Se vocês ficaram arrepiados com a narração desse momento do combate, vão imediatamente assisti-lo. Então foi isso. Esse foi aqui mais um vídeo do canal Dead 3 de Zano. Espero que vocês tenham curtido aí esses oito combates que todo fã de WWE deve assistir antes de morrer. E se vocês têm alguma sugestão de vídeo, comenta aí embaixo. Se não deixa o like até agora, deixa aí. E o mais importante, se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Então foi isso. Muito obrigado e valeu.